Hey guys, how's it going? E essa aqui é a nossa terceira aula relacionada a Simple Past, né? Agora a gente vai introduzir nas perguntas do passado simples as question words, ou as partículas interrogativas, como a gente chama normalmente em português, né? Então se você não viu a aula 1, nem a aula 2 do Simple Past, assista essas aulas, porque elas são uma conexão, né? As coisas vão fazendo sentido à medida que você progride. Você percebe que agora a gente não tá mais naquele nível basicão, né? Já começou a introduzir novos conteúdos, passado, que às vezes dá uma confusão aí na cabeça da gente. Então é importante sim que você revise tudo isso, que você foque nisso. Mesmo que você já tenha visto anteriormente em outra aula, em outra escola, em outro lugar, é importante você seguir essa sequência, porque eu planejei esse curso para ser uma sequência mesmo, e as peças se encaixarem, beleza? Então acredito que você já assistiu essas aulas anteriores, bora começar aqui a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Question words simple plus simple past. Partiu os interrogativos mais o passado simples. Aí eu trouxe essa imagem só para poder contextualizar. A mocinha pergunta. What did you do after band practicing? O que você fez depois do ensaio da banda? I went for a pizza. Aqui é uma expressão, na verdade, né? Eu comi uma pizza, ou eu fui numa pizzaria, enfim. Aí a gente pode brincar um pouquinho com a tradução. Bem, o que eu quero que você percebe? Primeiro, deixa eu abrir tudo aqui, que eu vou explicar para você. As partículas interrogativas, ou as question words, elas são essas daqui, olha. Aqui, ó. What, que seria o quê? A gente já viu, inclusive a gente tem uma aula todinha sobre partículas interrogativas. Se você não assistiu, é super importante que você assista, porque elas são sempre muito usadas, né? O where é o nosso onde, o when é o quando, o what time é o que horas, né? O how é o como, mas aí também depende, pode ser o quanto, né? Existem alguns outros formatos do how. E o why é o porquê, o nosso porquê de pergunta. Existem outras partículas também, mas essas são as aquelas mais importantes, as que nós mais usamos. O que você precisa perceber sempre é o padrão da língua, é o que eu falo sempre. Então, você sabe que para você fazer uma pergunta, se você assistiu a aula anterior, você sabe disso, uma pergunta no passado, eu vou começar primeiro com o did, eu tenho que usar o did, ele não tem sentido nenhum, mas ele é colocado na frase para sinalizar que essa frase é uma, a frase está no passado, nesse caso especificamente é uma frase no passado e na interrogação. Depois que eu coloquei o did, eu vou colocar o sujeito, a pessoa que está executando uma ação, e aí sim eu vou colocar o verbo, did you eat? Did you eat? Você comeu? E aí o verbo vai ficar na sua forma base, eu tenho o verbo e eu tenho o did, ok? Agora, como eu quero introduzir as partículas interrogativas, o que você precisa saber é que a partícula interrogativa, ela vai no início da frase, ela vai antes até do auxiliar. O auxiliar é o did, que é o nosso auxiliar para o passado, então ele vai antes, aqui no caso, se eu quero perguntar o que você comeu, eu vou falar o what did you eat, então observa que o what está vindo antes do auxiliar. Então é assim que a gente constrói frases interrogativas no passado com partículas interrogativas, você coloca a partícula antes do auxiliar. Olha aqui no chart, todas essas partículas interrogativas, tudo no início, e aí só depois que vem o auxiliar, o did, que é o mesmo para todas as pessoas, e aí sim vem as pessoas, e aí só depois vem o verbo, o verbo principal da frase, o verbo de ação, com o complemento caso precise. Então, what did you do on the weekend? O que você fez no final de semana? Where did he teach? Onde ele ensinou? When did we arrive? Quando nós chegamos? What time did she start to work? Que horas ela começou a trabalhar? How did you travel there? Como você viajou para lá? Why did we live? Por que nós saímos? Enfim, então observe esse padrão, né, partícula interrogativa, depois o auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo e o complemento se precisar, tá? Então é bem simples, ó, complete the rule. Nós formamos as perguntas com as partículas interrogativas e o passado simples usando a question word, que no caso é a partícula, what, where, mais o did, mais o sujeito, mais a forma base do verbo. Ah, importante, tá vendo? O verbo também continua na sua forma base, ó, teach, arrive, start, travel, leave. Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação também nas partículas interrogativas, tá? Importantíssimo isso. Bem, vamos cuidar de ficar um pouquinho, então? Copia essas frases agora e busca responder do jeito que você acha que é. E aí, então, eu vou fazer a correção pra você. Observe que você vai ter que usar as partículas interrogativas que estão aqui, ó. E naturalmente vai repetir, ó, tem dois what, tem what time, tem dois when, tem dois where. Então você vai fazendo por eliminação também. E observe que às vezes tem resposta, porque é essa resposta que vai te conduzir a usar uma partícula mais apropriada. Porque dependendo da frase, poderia usar uma ou outra partícula. Aí, então, eu coloquei as respostas pra isso poder te guiar e você conseguir, então, perceber qual realmente é a partícula que deve ser usada, ok? Estou imaginando que você tenha dado pause, copiado e já respondido. Vamos continuar aqui, ó. Primeiro, tem o exemplo, né? Where did he live in 2010? No apartment in Paris. Então, onde ele morou em 2010? Em um apartamento em Paris, tá? Então, ó, number one. Alguma coisa? Did you study at school today? Então, você estudou na escola hoje? Como você estudou? Que horas você estudou? O que você estudou? Onde você estudou na escola hoje? O que você acha que cabe melhor? Nesse caso, é what, né? O que você estudou na escola hoje? Number two. Observe que tem que fazer sentido, tá? Isso é algo importante. Number two. Alguma coisa? Did you get to the hotel? Você chegou no hotel de táxi? Então, qual pergunta que você... Qual partida você usaria? Como você chegou? O que você chegou? Que horas você chegou? Mas eu observo a resposta. De táxi. Então, você está respondendo de táxi, provavelmente perguntou como, né? Como você chegou? How? Number three. Alguma coisa? Eles chegaram? Yesterday morning. Ontem de manhã. Então, está perguntando sobre que ele chegou. E aí, a pessoa responde ontem de manhã. Então, que horas ele chegou? Quando ele chegou? O que cabe melhor aqui? When, né? Porque se ela tivesse dado uma hora exata, aí seria what time? Mas como ela falou ontem de manhã, não deu uma hora, então, provavelmente perguntou só o quando, e não exatamente que horas ele chegou. Já esse daqui, ele me pergunta que horas. Alguma coisa? O trem sai. E aí, ele responde at three fifteen. Então, ele está dando uma hora específica. E aí, por esse motivo, é what time? Que horas? Porque aí, se eu perguntar que horas, a pessoa tem que responder exatamente que horas, né? Tem, não. Ela deveria responder. Algumas pessoas acabam não respondendo claramente. Mas a ideia é essa. Alguma coisa? Did you go last night? Se você saiu ontem à noite, o que seria? Para onde você saiu? Como você saiu? Quando você saiu? O que cabe melhor aqui? Where? Para onde você foi ontem à noite? Where did you go? Aí, ele está perguntando para onde ele foi. Número seis. Alguma coisa? Did you get these shoes last week? Então, alguma coisa? Você comprou esses sapatos? Semana passada. Então, se eu estou falando de tempo, eu vou usar o when, que é o quando. Quando você comprou esses sapatos? Semana passada. Número seven. Alguma coisa ele disse para você? O que caberia melhor? O que ele disse para você? Como ele disse para você? Onde ele disse para você? What? O que ele disse? Observe que tem que fazer sentido. Essas perguntas, às vezes, até cabe uma outra partícula, mas o importante é sempre fazer sentido as frases. Tá bom? Então, é um exercício simples, é uma aula mais tranquila, mais fácil, mas é importante que você baixe o PDF, baixe no P3, pratique. Se você ficar na dúvida, assista a aula de novo. E se ainda assim ficar na dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo e tiro suas dúvidas. Alright? So, see you. Bye, bye.